Você que quer vivenciar uma experiência incrível, o seu lugar é aqui no Rafaim Show. A partir do dia 14, sexta-feira, 14 de agosto, sexta-feira, estamos de volta com o nosso show que está no Guineas World Record. É o único show no mundo que faz uma viagem pela cultura e o folclore de oito países da América Latina, onde nossa essência é servir você. Além do nosso espetáculo, temos o buffet, onde consta com mais de 200 itens gourmet. Venha jantar e assistir o show conosco, Rafaim Show!